Rafa do Mico, Rafa do Mico, Paris é foda Mico, me dá um lança, Mico, me dá um lança Lança, 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 lança É na terrinha do Saddam Mico, Mico, me dá um lança Aqui no bole do Martins Mico, tu gostoso Puxar o lança já vinte, puxar o lança do Mico Vem puxar o lança do Mico adora, adora, adora sua vida Adoro a sua vida, adoro a sua vida Tudo que balança, tudo que balança Balance e vá fora, puxar a tafarulança Balance e vá fora, puxar a tafarulança Balance e vá fora, puxar a tafarulança Balance e vá fora, a brisa subiu pra mim Mico, me dá um lança Mico, me dá um lança Lança, 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 lança É na terrinha do sada Mico, mico, me dá um lança Mico, mico, me dá um lança Mico, me dá um lança Aqui no boli do Matiz Mico, gostoso Puxar o lança dia 20 Vem 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 puxar o lança dia 20 Adoro a sua vida Adoro a sua vida Tudo que balão, tudo que balão Tudo que balão, tudo que balão Balance e vá fora, puxar a tafarulança Balance e vá fora, puxar a tafarulança Balance e vá fora, puxar a tafarulança Balance e vá fora A brisa subiu pra mim Tchau, tchau, tchau.